Vamos continuar nossa aula falando sobre o efeito, os efeitos dos micro-organismos em algumas propriedades fisico-químicas do solo. No segmento anterior, nós vimos o contrário, nós acabamos de ver como as características do solo e algumas climáticas afetam os micro-organismos, agora vamos ver esse outro lado, como essas propriedades, quer dizer, como os micro-organismos afetam ou interferem ou influenciam essas propriedades do solo. Vamos começar com a gênese do solo, o início de tudo. Já comentei em algumas ocasiões que o solo é resultante do intemperismo das rochas. Então, como começa esse processo de fragmentação das rochas, que vai resultar na formação dos solos? Começa com o ataque microbiano sobre os minerais que formam as rochas. Neste sentido, alguns micro-organismos, que são os chamados micro-organismos pioneiros, se instalam na superfície das rochas e começam a fazer o seu trabalho. Começam a produzir substâncias diversas que vão fragmentar, que vão dar início à fragmentação dessas rochas. Então, aí começa o processo da decomposição das rochas, do intemperismo propriamente dito. Isso, é claro, juntamente com outros fatores de formação que vão dar origem aos solos. Nós chamamos de gênese dos solos. E nesse aspecto da ação dos organismos, nós destacamos esses organismos pioneiros, como as cianobactérias, que é um grupo diferenciado de bactérias. Inclusive, algumas podem ser multicelulares, como essas aqui, provavelmente do gênero anabena, que apresentam dois tipos de células, as células vegetativas e os heterocistos. Então, essas bactérias, mais precisamente, essas cianobactérias, têm essa dupla função. Fazem fotossíntese e fazem fixação do nitrogênio da atmosfera através desses heterocistos. e elas se instalam nas rochas e começam esse processo de fotossíntese e de fixação e começam a crescer e formar biomassa aí na superfície das rochas. Então, a partir desse fato, desse processo, dessas atividades em cima das rochas, elas vão então se enfraquecendo e vão perdendo seus nutrientes, os minerais vão se desestruturando e isso, então, vai culminar com a formação dos solos, que pode demorar alguns anos ou milhares de anos, dependendo do tipo de rocha e de outros fatores de formação. Então, aqui a gente está destacando esse trabalho, esse efeito crucial, importantíssimo dos micro-organismos, que é a promoção da gênese do solo. Aqui a gente citou apenas um exemplo dessas cianobactérias, mas existem muitos outros micro-organismos, como os fotolitotróficos, aqueles que fazem a nitrificação e muitos outros que podem chegar, que têm essa propriedade de fazer a fotossíntese, inclusive algumas simbioses, por exemplo. Essas cianobactérias podem se associar com fungos, e então fungos e bactérias juntos formam os líquens, que vão também colonizar aquelas superfícies rochosas. Então, aí é o efeito duplo de dois organismos vivendo em cima das rochas. Então, é um efeito muito mais expressivo do que se fosse apenas esse micro-organismo isolado. Então, mostrando aí a grande diversidade de situações em que os micro-organismos vão promover esse importantíssimo processo, que é a formação do solo. Aqui temos uma fotografia mostrando justamente esse efeito que eu acabei de falar para vocês. A ação dessas associações entre fungos e algas, ou seja, os líquens. Vejam bem, algas que podem ser também cianobactérias. Então, essa simbiose pode ocorrer com esses dois grupos, cianobactérias ou algas. Alguns livros confundem, isso na verdade é uma polêmica. Algumas algas são confundidas com as cianobactérias. Agora, são grupos distintos, porque temos as algas, as algas verdes e outros tipos de algas, ou algas vermelhas, que são eucarióticas. E as cianobactérias são procarióticas, são tipos diferentes de bactérias. De qualquer forma, tanto algas quanto cianobactérias podem se associar com fungos, formando os líquens. E esses líquens são os organismos pioneiros, organismos duplos, ou seja, uma simbiose que se instalam nas rochas, resultando na formação do solo. Um outro efeito bastante expressivo, que ocorre com muita frequência nos solos, são as modificações no pH provocadas ou promovidas por micro-organismos. Nesse aspecto, então, nós vamos ter duas situações. Processos acidificantes, ou processos alcalinizantes. Então, nesses primeiros processos, vamos ter, então, uma redução no pH provocada pela ação de determinados tipos de micro-organismos. E no segundo caso, vamos ter um aumento no pH, também promovido pela ação microbiana. No primeiro caso, os processos acidificantes. Então, nós temos alguns tipos aqui muito importantes que acontecem no solo. A nitrificação, por exemplo, é um processo altamente acidificante, porque na primeira fase da nitrificação ocorre a produção de H+. Então, quanto mais H+, no meio, maior, quer dizer, maior é a acidez, ou seja, menor é o pH do solo. Também o processo da sulfoxidação é um processo gerador de acidez, porque gera H+, também, a partir do processamento de espécies de enxofre. A gente vai ver as reações químicas que acontecem também nesse caso. A própria respiração normal dos micro-organismos aeróbios é um processo acidificante. Então, se vocês lembrarem da reação da respiração, vocês vão lembrar que nesse processo ocorre o quê? A liberação de CO2. Então, o oxigênio reage com determinado carboidrato e aí o carbono desse produto vai ser liberado na forma de CO2. O CO2 vai reagir com a água formando o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco que vai ser produzido o tempo todo gerando o quê? Gerando acidez no solo. Também o processo de respiração anaeróbica que vai também gerar uma determinada acidez no solo. E os processos alcalinizantes quando vamos ter a ação microbiana sobre determinados compostos como a ureia, a cianamida cálcica e a farinha de alfafa e outros produtos que vão ser processados pelos micro-organismos. Gerando, por exemplo, produtos como amônia que vai reagir com o H-mai do solo e com isso o pH é aumentado. Ou seja, isso é um processo de alcalinização. A gente vai mostrar isso de forma mais didática através dessas reações aqui. Principalmente no caso aqui o primeiro processo que é a acidificação. Ou seja, processos microbianos acidificantes. Então, o metabolismo das bactérias nitrificantes, como vocês devem lembrar, é um metabolismo quimiolitotrófico. essas bactérias reduzem o CO2 através da energia liberada por processos de oxidação do nitrogênio. Então, bactérias do gênero nitrosomonas na presença de oxigênio vão oxidar a amônia gerando nitrito, água e H+. Além da energia que é utilizada justamente para a redução do CO2. Então, a geração de H+, é justamente o processo que promove a acidificação. Então, essa é a primeira fase da nitrificação. É aqui onde ocorre esse processo. O nitrito continua sendo processado aqui na presença do oxigênio e vai resultar na produção do nitrato. Vejam que aqui já não há mais geração de H+. Então, o único processo da nitrificação que gera acidificação é o processo inicial da transformação da amônia em nitrificação em nitrito com a produção desses prótons que vão gerar acidez. Então, aqui temos as espécies do, quer dizer, os gêneros de bactérias que participam desses processos. Nitrosomonas, nitrosóspira e nitrobacter. Aqui nós temos uma tabela mostrando mais detalhadamente esses representantes, esses agentes microbianos que promovem a acidificação, no caso, as bactérias nitrificantes. Então, são essas primeiras aqui que oxidam a amônia. Então, aqui temos diversas espécies, basicamente todas são do gênero nitrosomonas, quer dizer, essas primeiras aqui, a maioria nitrosomonas e temos essas duas do gênero nitrosóspera, que é a nitrosóspera briensis e o nitrosococcus nittrosus. E aqui há alguns aspectos fisiológicos dessas bactérias. Por exemplo, essa aqui é um tipo halotolerante, que tolera concentrações altas de sais. A gente acabou de ver isso, os micro-organismos halotolerantes. Essa aqui gosta de ambientes com sais halofílicas, que podem ser encontradas em águas, em ambientes aquáticos e essa aqui também nos solos. Essa nitrosomonas nitrosas produz uma enzima chamada urease, pode ser encontrada em água fresca eutrofizada. Essa outra pode ser também alofílica nos oceanos. Essa aqui gosta de ambientes ácidos, ocorre, é claro, nos solos ácidos e essa também pode ser encontrada nos oceanos porque ela gosta de altas concentrações de sais. E aqui debaixo, as oxidantes do nitrito. Essas não causam acidez, porque participam da segunda fase do processo da nitrificação. Um outro grupo de bactéria que causa acidificação no solo são as bactérias oxidantes do enxofre. Elas também, a exemplo das nitrificantes, têm o metabolismo quimiolitotrófico. Um gênero representativo é o ácido acidityobacillus, que promove essa reação na presença do oxigênio ela reage com o sulfeto de hidrogênio produzindo sulfato e H+. Então, é esse H+, que vai promover a acidificação do solo. Uma espécie que a gente destaca aqui é essa acidityobacillus tiooxidans. aqui é um exemplo, uma aplicação prática desse conhecimento, desse aspecto aí, dessa ação das bactérias sulfoxidantes. A gente acabou de falar que elas são acidificantes. e aqui a gente através desse gráfico a gente mostra esse processo acontecendo. Aqui, essa figura é resultante de um trabalho de pesquisa encontrado nesses autores Sayet Aua de 1992. Então, eles mostram a acidificação resultante da sulfoxidação em um solo alcalino enriquecido com enxofre elementar. As curvas pontilhadas correspondem à testemunha que não foi enriquecida com enxofre. Vamos interpretar o gráfico. Aqui, o solo foi mantido sob condições de incubação, ou seja, eles pegaram um vaso, colocaram água, deixaram na capacidade de campo e colocaram esse enxofre elementar e deixaram repousando esse material por 20 dias. E analisaram, então, o pH do extrato do solo e as concentrações de sulfato que foram obtidas, quer dizer, observadas durante esse tempo. Então, vejam que à medida que o tempo passa, a produção de sulfato vai aumentando. O que é que está acontecendo? As bactérias estão agindo ou atuando em cima desse enxofre elementar que foi adicionado no solo e o resultado dessa atuação das bactérias é a produção do sulfato, ou seja, está acontecendo essa reação que a gente acabou de mostrar. A produção de sulfato a partir do enxofre elementar. no caso aqui foi o sulfato de hidrogênio, mas isso também acontece com outras formas de enxofre reduzidas, que é o que está acontecendo aqui. À medida que o tempo passa, o sulfato vai aumentando. E o que acontece com o pH? Se está havendo essa sulfoxidação, ou seja, a oxidação do enxofre, está havendo também produção de prótons, produção de H+. Se está sendo produzido o H+, o pH, a curva de pH está descendo, ou seja, vejam que à medida que o tempo passa, o pH está diminuindo, ou seja, o processo de acidificação. Então, esse gráfico está bastante ilustrativo, quer dizer, ele ilustra muito bem o que nós acabamos de falar em teoria, o processo da oxidação do enxofre gerando acidez. um outro processo que a gente falou no início que é o simples processo da respiração microbiana, da respiração aeróbica. Então, os micro-organismos, esses são mais gerais, porque todos eles, todos os micro-organismos aeróbicos atuando no solo, respirando o tempo todo e gerando acidez também. O que é que está acontecendo, então? Na presença do oxigênio, os carboidratos, aqui no caso o açúcar, é processado gerando CO2, água e ATP. O CO2 gerado reage com a água formando um ácido. isso é acidificação. Você está gerando, quer dizer, os micro-organismos estão produzindo ácido carbônico. Isso é acidez, ou seja, condições ácidas por causa da presença do ácido. E aqui uma ilustração onde se dá esse processo. Nessas organelas, pelo menos dos eucarióticos, são as mitocôndrias em nível de membranas, ocorrendo esse processo da respiração aeróbica. E também o outro tipo de respiração que é na ausência do oxigênio, que é a respiração anaeróbica, que é um processo também altamente acidificante. Por quê? Porque em condições anaeróbicas que ocorrem com muitas leveduras e bactérias anaeróbicas como o gênero Clostridium, essas leveduras do gênero Lipomyces. Respirando, na ausência de oxigênio, vão gerar os ácidos orgânicos, como ácidos fórmico, acético, butírico e succínico. Então, esses ácidos orgânicos também conferem ao solo condições de acidez. agora a gente vai ver o outro lado, a ação microbiana aumentando o pH, ou seja, promovendo condições de alcalinização. Então, alguns compostos orgânicos de baixa relação CN, como ureia, cianamida cálcica, farinha de alfafa e outros, que são fontes de, quer dizer, que são fontes de nitrogênio orgânico. Então, eles sofrem amonificação. Nesse processo de amonificação, é gerada amônia, a amônia, amônia, NH3, que é um gás. Esse gás que ocorre no solo, se ele não volatilizar, ele fica no solo e vai reagir com o H+, então, ele vai neutralizar o H+, o H+, fica incorporado na molécula de amônia, formando o amônio, ou seja, você está retirando H+, do meio. Então, você está aumentando o seu, quer dizer, o pH do solo. Isto é um processo alcalinizante. Essa figura está muito interessante, porque mostra isso que eu acabei de falar para vocês. os processos de alteração do pH, das reações que ocorrem em cima dos produtos nitrogenados. Então, aqui mostra as aplicações de sulfato de amônio e cianamida cálcica, que estão induzindo processos de acidificação e alcalinização do solo. Lembrem do processo de acidificação, que é o processo da nitrificação, que ocorre em cima do amônio. então, vejam no caso aqui, essas curvas de baixo, que tem essas bolinhas abertas, são as curvas do amônio. Eles mantiveram o solo sob incubação durante 140 dias. então, à medida que o tempo passou, o pH do solo foi abaixando, foi diminuindo nas três situações, onde foi aplicado o sulfato de amônio. O que é que está acontecendo aqui? A nitrificação e geração de H+. Então, o pH está sendo reduzido pela geração de H+, resultante da oxidação do amônio para nitrito e depois para nitrato. Então, vejam que à medida que aumenta a dose de sulfato de amônio, aumenta também a intensidade da acidificação. Nas maiores doses, nós observamos os maiores efeitos na acidificação do solo. Por quê? Porque você está aumentando o substrato, a base para que ocorra a nitrificação, ou seja, um processo microbiano de transformação de amônio em nitrito e com a consequente geração de H+, e energia. agora vejam o caso desse outro produto, a cianamida cálcica, que são essas curvas com essas bolinhas pretas. Então, vejam que o pH praticamente aqui no início teve um aumento em todos os casos, mas ele manteve, quer dizer, o pH não foi alterado para baixo, ele foi alterado para cima. Processo alcalinizante, vejam que à medida que você aumenta a dose da cianamida cálcica, você está, as curvas do pH estão mais pronunciadas, em termos de aumento aqui. Nas maiores doses da cianamida cálcica, nós vamos ter os maiores, os valores mais elevados de pH, como a gente vê aqui nessas curvas. O outro efeito dos micro-organismos nas propriedades do solo é o efeito que eles promovem nas modificações da atmosfera do solo. Então, na camada arável, basicamente, na risosfera, vamos ter uma intensa atividade microbiana. Então, se vamos ter muitos micro-organismos atuando, vamos ter o quê? Muita respiração. Acabamos de ver a relação, quer dizer, a reação química da respiração aeróbica. quando eles estão respirando, o que é que está acontecendo? Consumo de oxigênio, ou seja, se eles vão consumir oxigênio, o oxigênio vai diminuir em termos de teores. Vamos ter menos oxigênio, porque o oxigênio está sendo consumido pelos micro-organismos aeróbicos. Para quê? Para fazer respiração. Então, quando eles estão respirando, o que é que está acontecendo? Então, geração de energia e CO2. Então, se a respiração está acontecendo, está havendo produção de CO2. Então, os teores de CO2 vão ser aumentados e os de oxigênio diminuídos, pelo menos em nível de risosfera. Então, algumas práticas agrícolas bastante tradicionais e clássicas, como adubação verde, incorporação de restos vegetais, uso de estercos, e tudo isso vai aumentar a atividade microbiana. e isso vai promover o que? Essas alterações na composição do ar do solo. Então, é por isso que na camada arável, geralmente, os teores de CO2 são muito mais elevados do que na atmosfera acima do solo. porque, geralmente, esse CO2, dependendo das condições do solo, de textura e outros aspectos físicos, esse CO2 pode permanecer no solo, ou seja, pode não volatilizar para a atmosfera. Então, ele fica lá na camada arável do solo e o O2 vai sendo diminuído o tempo todo devido a essa constante respiração aeróbica dos micro-organismos. Então, com esse processo de elevação do CO2 e redução do O2 em nível de risosfera, o que é que pode acontecer no solo? A produção, a condição de anaerobiose. Nessas condições, os micro-organismos anaeróbicos, é claro, vão prevalecer. Nesse sentido, quando eles prevalecem no meio, o que é que vai acontecer? A produção de gases e outros produtos que só ocorrem em condições anaeróbicas, como, por exemplo, o N2, o gás nitrogênio, o óxido nitroso, o metano, o sulfeto de hidrogênio e o hidrogênio gasoso. Então, tudo isso vai se formar nessas condições e, geralmente, a produção dessas coisas não é interessante nos solos agrícolas. Por isso que você tem que sempre promover uma melhor estruturação do solo, mexer o solo para permitir uma melhor aeração, para evitar essas condições de anaerobiose. Entenderam? Então, isso vai acontecer o tempo todo. Mas você vai ter que promover, tentar mudar, pelo menos nos ecossistemas agrícolas, essas condições aqui para evitar a ocorrência desses processos que podem até, alguns são importantes do ponto de vista ambiental, mas para a sua produção de alimentos nos ecossistemas agrícolas, essas condições aqui não são desejáveis. Um outro efeito dos micro-organismos nas propriedades do solo é o efeito sobre a temperatura do solo, ou seja, a promoção de modificações na própria temperatura do solo. Então, na camada arável, em nível de risosfera, como a gente já comentou, existe uma alta atividade microbiana. E esses micro-organismos, na verdade, na maioria dos casos, as reações que eles promovem são exotérmicas, ou seja, geram calor. Então, no solo, na camada arável, vamos ter, ou podemos encontrar micro-sítios onde as temperaturas são mais elevadas e o calor vai promover a difusão de gases e o vapor d'água naquelas regiões. Agora, na temperatura geral do solo, vai ter poucas variações. Essas variações são mais pronunciadas justamente nos micro-sítios. uma demonstração do efeito dos micro-organismos na temperatura é quando a gente faz o processo da compostagem. Quando a gente está concentrando os micro-organismos nessas pilhas de composto, então, uma alta atividade microbiana vai produzir essas condições, reações exotérmicas, alta produção de calor. Aqui, uma forma de você observar se o processo da compostagem está funcionando é justamente medir a temperatura no interior dessas pilhas que deve estar acima de 60 graus. Aí, você percebe claramente o efeito ou a ação dos micro-organismos no aumento da temperatura nessas condições. Por isso que você, para não aumentar demais e para melhorar o processo, a eficiência do processo, você tem que jogar água de vez em quando e revolver também as pilhas dos compostos para promover uma maior circulação de ar e diminuir a temperatura para que o processo da compostagem, ou seja, das transformações desses produtos orgânicos em outros produtos que vão ser usados no solo, aconteça com mais rapidez e intensidade. Você tem que fazer esse manejo justamente entre outras coisas para impedir algo, quer dizer, para diminuir essas altas temperaturas que são produzidas com a ação desses micro-organismos exotérmicos. um dos efeitos mais espetaculares dos micro-organismos é na promoção da estrutura do solo. Então, essa condição de construir a estrutura do solo, acredita-se, muitos autores dizem isso, é um dos efeitos, um dos maiores benefícios da atividade microbiana do solo é contribuir para isso, porque os solos bem estruturados são os mais adequados para a produção, para as atividades agrícolas, para o crescimento das plantas. Então, a ação microbiana nesse aspecto aí, da construção da estrutura do solo é muito importante. Isso ocorre porque as partículas de argila, por exemplo, que têm tamanhos microbianos e as células microbianas ficam unidas entre si promovendo o processo que nós chamamos de adesão, ou seja, uma adere à outra. As partículas de solo os micro-organismos ficam aderidos na superfície das partículas de solo, silt, areia e argila. E essa natureza dessa adesão pode ser química quando vamos ter a produção de substâncias cimentantes pelos micro-organismos que vão promover a união, a cimentação entre as partículas do solo. Algumas substâncias como gomas, mucilagens e polissacarídeos diversos vão ter esse efeito cimentante. Quem produz isso? Micro-organismos. Os mais diversos grupos, fungos, bactérias, actinomycetos, todos eles têm essa propriedade de produzir as substâncias cimentantes. E essa taxa de adesão pode ser obtida, quer dizer, acontece com 90% da população microbiana pode promover aí o processo da adesão. Então, as taxas de adesão e de agregação vão ser mais ou menos promovidas em função do grupo microbiano envolvido no processo. Por exemplo, fungos que produzem ifas e compostos orgânicos têm um alto poder de promoção do processo da adesão. Actinomycetos também, que são micro-organismos do tipo procarióticos, mas também são altamente ramificados, movem uma alta taxa de adesão e agregação. As bactérias gram-negativas, em relação às gram-positivas, têm um maior poder de promover adesão. No geral, a gente poderia colocar essa ordem hierárquica em termos de promoção da agregação do solo, da adesão e agregação. Os fungos, que são os mais significativos, digamos assim, os que promovem mais adesão. Na sequência, temos os actinomycetos, depois temos as bactérias produtoras de polissacarídeos extracelulares, depois as leveduras e, por último, a maioria das bactérias. Também, a taxa de agregação e de adesão depende do tipo de argila do solo. As argilas menores, como a montemorilonita, quando elas predominam, o solo vai ter maior, uma melhor estruturação, por causa de aspectos como superfície específica e que promovem mais, uma atividade mais elevada das argilas. Então, a taxa de adesão aqui na montemorilonita vai ser muito maior do que na caulinita, por exemplo. E esses polissacarídeos de origem microbiana vão interagir de forma bastante expressiva com as argilas. Aqui nós temos uma figura mostrando o efeito da produção dessa substância a glomalina, que é uma proteína produzida por fungos do gênero glomalis, fungos micorrísicos, em relação à estabilidade dos agregados. Então, à medida que aumenta a glomalina, esse estudo foi em vários solos daqui dos estados americanos, então vejam que há uma alta correlação entre a glomalina e a estabilidade dos agregados. À medida que aumenta a glomalina, aumenta a estabilidade dos agregados. O que é isso? Essa glomalina, como eu disse, é uma proteína produzida pelos fungos que tem esse efeito aí cimentante, ou seja, vai produzir agregação entre as partículas do solo. Maior agregação, maior estrutura ou melhor estruturação do solo. Aqui a gente mostra para vocês outras substâncias de origem microbiana que tem efeito cimentante. Então, alguns polissacarídeos de ação cimentante de origem microbiana, por exemplo, xantana, quem produz a xantana? Bactérias chamadas xantomonas campestres. Essas xantomonas, inclusive, esse é feito também maléfico. Alguns podem promover doenças, mas eles têm esse efeito benéfico. Através da produção dessas xantanas, eles promovem esses micro-organismos, a agregação do solo, quer dizer, a formação de agregados. Aqui uma fotografia dessas bactérias, xantomonas campestres. Dextrana é um outro tipo de polissacarídeo com efeito cimentante. Quem produz isso? Também uma bactéria chamada Aerobacter Streptococcus. Quer dizer, aqui são dois gêneros, Aerobacter e Streptococcus. Aqui uma fotografia de uma dessas bactérias. Um outro produto chamado Gurdiland, produzido por uma bactéria chamada Alcaligenes Fecalis. Essa aqui e a Pululan, Aureobasidium Pululans, que também tem efeito cimentante. E aqui um modelo de estrutura que envolve tudo isso que a gente acabou de falar. A ação conjunto, quer dizer, dos micro-organismos promovendo a união das partículas do solo, ou seja, a adesão entre elas. Isso aqui é como se fosse um micro-agregado aumentado milhões de vezes. Por exemplo, essas partículas maiores são as partículas de areia. As partículas intermediárias são as partículas de silt e as partículas menores são as partículas de argila. E tudo isso está unido devido à presença das bactérias e outros grupos. As ifas de fungos, as próprias raízes com seus pelos radiculares, os actinomycetos, ifas de fungos micorrísicos, produtos de decomposição de células vegetais, os micro-organismos entre esses espaços como nematóides, protozoários do tipo flagelados, os protozoários ciliados, as amebas e até a mesoemicrofauna, tudo isso formando esses micro-agregados. Aqui um outro modelo já mostrando também um micro-agregado que foi formado pela ação dos micro-organismos e seus produtos. Aqui uma ifa fúngica envolvendo todas essas partículas de areia, silt e argila. Então elas ficam aprisionadas aqui dentro e dentro desses micro-sítios temos outras coisas aí, outros grupos micro-bianos como as bactérias e os íons metálicos, as partículas de matéria orgânica, tudo isso em conjunto formando esse micro-agregado e o conjunto dos micro-agregados vai formar a estrutura do solo. Então aqui é uma representação diagramática de um agregado, justamente mostrando a interação entre as partículas de solo, os íons metálicos e os agentes micro-bianos. Então a gente diz que a estrutura do solo é resultante dessa ação conjunta entre os agentes bióticos e abióticos, justamente a gênese dos agregados. Então os agregados são resultantes de todos esses agentes aqui, micro-fauna, microbiota, vegetação, tudo isso agindo vai gerar agregados. Então a microbiota produz os polissacarídeos, a gente viu alguns exemplos, substâncias úmicas que têm efeitos cimentantes formando os agregados. A própria presença, geralmente solos com partículas menores de argila, por exemplo, são solos mais bem estruturados. Então a presença de argila, a presença de outros produtos como sílica, sesquióxidos de alumínio, ferro, hidratados, que são muito comuns também. Então tudo isso, esses agentes bióticos e os abióticos formando os agregados do solo. Então mostrando justamente o efeito crucial dos micro-organismos, claro, em conjunto com também as raízes, a presença de raízes, as plantas vão também promover a agregação aos próprios animais, ao micro-fauna. Mas a participação da microbiota é fundamental. Isso jamais deve ser desprezada a ação dos micro-organismos, porque é um grupo altamente significativo em termos de quantidade, em termos de concentração nos solos, principalmente nos solos que têm muita risosfera e muita matéria orgânica. Então vamos ter também uma alta atividade microbiana e nessas condições os agregados vão ser muito mais promovidos, ou seja, a formação deles vai ser muito mais significativa. e com isso a gente encerra essa unidade. Recomendamos esses materiais para que vocês tenham um melhor entendimento. Eu sempre coloco que a leitura é fundamental. Então esse capítulo da ação dos micro-organismos na promoção de propriedades do solo está nesse livro e também o capítulo anterior sobre o efeito de propriedades do solo e do clima na atividade microbiana vocês vão encontrar também nesse pequeno livro. E para quem domina o inglês a gente recomenda esse livro aqui que também aborda com muita eficiência e objetividade esse assunto que eu acho que é muito importante como um componente do conteúdo programático da nossa disciplina. Então esse aspecto do efeito de solo nos micro-organismos e vice-versa isso não pode ser desprezado também como um importante conhecimento que vocês devem ter nessa área de microbiologia do solo. Com isso encerramos nossa aula vejo vocês então na próxima aula. Tchau! 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 Tchau!